Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da Teodora Tecidos pra quem me acompanha aqui no canal já sabe que ela é parceira aqui do canal, nossa desde o comecinho aí do canal ela já é parceira e muita gente aí compra dela, sabe que chega super rápido, a loja é super de confiança, tá? Eu vou deixar todos os dados da loja pra quem quiser estar adquirindo tecidos dela e pra quem quiser estar comprando esses tecidos, eu vou deixar os links dos tecidos aqui embaixo no box de informação e lá no blog também vai ter fotinho de todos os tecidos, tá? cupom de desconto pras leitoras do Alfinetadas da Moda, eu vou deixar aqui na tela passando pra vocês, é só vocês digitarem aí Alfinetadas da Moda que vocês ganham aí o cupom de desconto dela, tá? Ela tá com muita coisa nova, muito tecido lindo, já tem aí um monte de coisa, outono e inverno já tem até lançamento aí verão dela que ela tá postando aí, então se você não segue ela lá no Instagram, já aproveita, segue ela aqui lá no Instagram, ela tá sempre postando novidades e ela sempre tá postando stories lá com todos os lançamentos, inclusive ela também faz algumas votações lá pra ver se vocês querem a estampa, sim ou não então segue ela no Instagram também, tá? Ela tem um grupo no Face, também vou deixar aqui embaixo, vou deixar todos os dados meninas, chega muito rápido, ela postou pra mim na sexta-feira, chegou no sábado e eu já vim aqui trazer pra vocês porque eu já quero costurar e tem votação, né? porque agora eu faço votação aí com vocês do que vocês querem com cada tecido então eu já vim trazer aqui rapidinho pra mim poder confeccionar as peças porque eu tô doida ela mandou uma tendência pra mim, eu mostrei até nos stories, mas eu não mostrei tudo, né? mas como era o primeiro tecido, aí vocês já devem ter visto que é a vinil, gente, tá super tendência, outono e inverno vinil e ela me enviou aqui, então vai ter votação as coisas dela chegam super rápido, super bem embaladinho ela sempre manda uma cartinha fofa aí pra todas as leitoras, tá? muito bacana o carinho que ela tem, escrita a mão, as cartinhas que ela manda e agora eu vou mostrar todos os tecidos um por um e lembrando que tem votação, então já fala aqui embaixo nos comentários o que que vocês vão querer aí porque eu tô doida pra confeccionar então já começa essa votação já, hein, pessoal? então tá aqui, olha, o primeiro tecido que ela me enviou é esse vinil preto, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha gente, isso daqui tá super em alta olha todo, ele é todo brilhoso, tá vendo? ele tem um pouco de elastano, ó ele não é tão grosso, tá? olha aqui do outro lado como que ele é ó, então ele estica ele não é tão grosso, então aí não se preocupe se você mora numa região aí que não faz tanto frio se bem que aqui onde eu tô morando também não está fazendo frio, né? mas dá pra usar tranquilo o vinil e ele tá super em alta e esse daqui, nem vou fazer votação, pessoal porque esse daqui a gente já tinha até combinado gente, vou fazer uma saia lápis mega fácil com vocês, tá? então esse daqui ela já me mandou a quantidade pra fazer a saia lápis super simples, super rapidinha de fazer e assim, vocês vão ver que linda que vai ficar super tendência mesmo vocês já devem ter visto aí um monte de atriz usando, né? esse vinil que tá super em alta mesmo então já corre pra comprar o seu antes que acabe, já vamos confeccionar então esse não vai ter votação este daqui é o único dos três cortes que ela me enviou que não vai ter votação que a gente vai fazer uma saia lápis super rapidinho, tá? a gente já tem até vídeo aqui no canal ensinando a fazer o molde base então pega aí seu molde base pra gente fazer que vai ser super simples de fazer essa saia lápis aí super linda, né? vamos falar o que dessa saia lápis com esse tecido meninas, vai ficar linda essa saia então já corre pra comprar o seu antes que acabe, tá? então esse daqui foi o primeiro corte que ela me enviou e eu amei esse daqui eu já vou fazer ele já pra gente, como não tem votação vai ser o primeiro que eu vou costurar então já corre pra comprar o seu, tá? porque daí, quando eu fizer você já tem o seu tecido aí pra você tá fazendo na sua casa, ok? o próximo tecido, meninas confesso que, né? vou falar o que dessa estampa essa estampa, na verdade é uma linha que ela fez de costureiras então olha a estampa é um neoprene ele é barrado duplo então ele tem esses manequins tem a máquina de costura tem a tesoura tá vendo? e ele é inteiro de tesourinha gente esse tecido aqui dá vontade pra fazer o que com ele? comprar assim um monte e pendurar ele assim fazer em tudo aqui pra mim, sabe? fazer de fundo aqui de vídeo porque esse tecido é muito lindo é muito lindo é a minha cara, não não é porque eu costuro não mas, gente, é sério esse manequim aqui é muito parecido com o manequim do logo do canal eu amei esse tecido aqui confesso que foi o que eu mais gostei tá? e ele é barrado duplo tá vendo? então ele tem aqui desse lado e olha, do outro lado ele também tem este barrado e aí aqui nessa parte toda ele é toda de tesourinha olha que coisa mais linda e esse daqui eu vou dar duas opções pra vocês, tá? ou a gente faz um vestido tubinho ou a gente faz uma saia com pregas e pode colocar bolso nela o que que vocês preferem? saia com pregas e bolso ou um vestido tubinho? aí fica aí vocês que vão decidir qual dos dois que vocês preferem com esse neoprene, tá? é muito lindo esse neoprene ele não tem perigo ele não é transparente, tá? meninas tem bastante gente que fica aqui com dúvida se o tecido é transparente ou não então eu vou sempre falar pra vocês se é transparente ou não se vai precisar de forro o vinil nem precisa falar, né? lógico que não precisa de forro este daqui também não ele é branco do outro lado, sim mas ele não é transparente, tá vendo? ele é neoprene neoprene, ele é grosso, tá vendo? e ele estica, ó então não se preocupe que não precisa de forro a minha mão aqui embaixo ele não é nem um pouco transparente e ele estica, tá? então dá pra fazer um vestido tubinho ou uma saia com pregas e bolso, tá? então eu vou ficar aguardando aí sugestões pra esse tecido aqui qual dos dois que vocês preferem, ok? o próximo tecido é uma sarja encerada com elastano e ela é pink olha, ele estica bem, tá vendo? ela é muito linda essa sarja meninas esse daqui eu também vou dar duas opções pra vocês tá? gente, essa cor tá maravilhosa eu pensei em duas coisas ou um blazer o que que vocês acham? que esse tecido ele é bem bacana fazer blazer com ele ou uma calça tá? que ela mandou bastante tecido desse então dá pra fazer uma calça bem bacana também ou um blazer então vocês que vão decidir aí o que que vocês preferem calça ou blazer com essa sarja aqui é uma sarja encerada gente, olha aqui é maravilhosa essa sarja olha ela estica bem então tanto a calça ó, como ela tem bastante elastano tá vendo? então fica bacana fazer a calça e também o blazer então vocês que vão decidir aí qual dos dois vocês preferem tá? a cor tá linda então vai ficar show independente do que vocês escolherem vai ficar show a peça tá bom? então essas são as escolhas aí que eu deixo pra vocês de votação e já vota aí pra gente poder fazer as peças tá pessoal? então já tô aguardando aqui a votação já começou já deixa aqui embaixo pra mim nos comentários se você tiver alguma outra sugestão de peça se você quiser me enviar foto pode me enviar por e-mail porque aqui acho que não tem como por foto, né? eu acho que não dá pra vocês colocarem foto mas aí vocês me enviam por e-mail tá bom? então tá aqui pessoal os três cortes que ela me enviou e assim vocês viram que tá combinando os três, né? tá um composê aqui ficou bem bacana a composição dos três juntos então dá pra fazer três peças bem legais se a gente fizer o blazer dá pra usar olha só se a gente fizer blazer com pink dá pra usar tanto com esta saia aqui como com esta saia aqui tá? ou com um vestido se a gente fizer o vestido com este o blazer com este dá pra jogar em cima desse então independente aí do que a gente fizer vai dar pra usar junto aí que vai ficar bem bacana e a composição das cores estão bem legais tá? então eu tô esperando tô aguardando aqui pra saber o que vocês vão querer que a gente faça com as peças tá bom? já vou começar a fazer a minha saia aqui com esse vinil que eu já tô doida pra usar porque né? super tendência esse vinil sério mesmo pessoal já pode comprar aí fica bacana fazer vestido também e um vestido tubinho bem justinho assim fica legal viu pessoal? então é isso pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos tô aguardando as sugestões de vocês e eu espero vocês então no próximo vídeo pra gente estar confeccionando aí as nossas peças com os tecidos lá da Teodora Tecidos tchau 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 tchau